Olá pessoal, hoje eu vou fazer para o almoço um quibe de sardinha. Eu vou mostrar para vocês os ingredientes. Olha, aqui eu bati oito sardinhas limpa, sem espinho, né? E eu vou colocar uma cebola pequena picada, sal, tempero baiano, vinagre e farinha do quibe. Essa farinha eu coloquei água fervendo para inchar. Ela ficou uma hora inchando e agora eu vou usar ela. Coloquei a cebola, vou colocar umas duas colherinhas de café de sal e vou colocar o vinagre. Eu vou colocar, aqui tem umas duas colheres de vinagre, tá bom? Uma colher de tempero baiano E vou colocar a farinha do quibe A sardinha bati no liquidificador, sem nada Agora eu vou misturar tudo Vou colocar tudo Aí eu vou misturar aqui e depois eu mostro Pessoal, vou pôr um pouco de coentro Umas duas colheres De coentro Aí eu vou amassar de novo Pessoal, eu vou fazer o quibe E vou fritar, o óleo já tá quente E eu vou fritar ele Passei um pouquinho de óleo na mão Vou tentar fazer quibe, né? Porque eu não sei fazer quibe Olha Essa sardinha Eu deixei, ela tava congelada Eu deixei ela descongelar um pouco Aí eu bati ela sem nada Porque ela tava mole Aí deu pra bater sem nada E O quibe Ó, a farinha do quibe Ela já tava pronta Mas é fácil Vocês Vocês podem Pôr 200 gramas 250 gramas de quibe De farinha Pra hidratar Conforme o peixe que você tem, né? Você pode fazer Com tilápia Aqui eu vou fazer com sardinha Porque eu tinha sardinha Mas vocês podem fazer com tilápia A tilápia acho que fica até mais gostosa O ponto do quibe Quando acabar Essa espuma Assim Ele já tá quase pronto Porque o peixe Ele é facinho de cozinhar, né? De fritar Então Acabou a espuma Vocês podem tirar Ou se vocês quiserem deixar mais moreninho Deixa mais moreninho Eu vou Virar ele Pra ver como que ele tá Olha como ficou, pessoal Olha Se vocês quiserem deixar mais moreninho Deixa mais moreninho Tá bom? Eu vou abrir um aqui Olha Ficou gostoso, hein? Se vocês tiverem limão Vocês colocam limão Em vez de pôr O vinagre Eu não tinha limão Eu coloquei vinagre Então Se vocês gostaram Dessa receita Curta o canal Compartilha Faça seu comentário Faça a receita E como eu falei Vocês podem Fazer com outros peixes A farinha de quibe É conforme a quantidade De peixe que vocês têm Se vocês vão fazer Um quilo de peixe Vocês fazem 250 gramas De farinha E Então é isso aí Agora eu vou arrumar o almoço Pra gente almoçar Tá bom? Tchau 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 Obrigado.